Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se te dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber, o oráculo astrocartomânsia não só te vai explicar porquê estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. O oráculo astrocartomânsia, bate-se leste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquira já o teu exemplar em anamacieira.com Em terceiro lugar e com uma subida de 6 posições, nós temos o signo de carneiro ou áreas, como se diz no Brasil. E atenção meus caros amigos carneiros, é que vocês até o ano passado tiveram aqui a passagem do planeta Urano, que ainda vai gastar um bocadinho até Março, mas depois em Março sai definitivamente. No entanto, o Kiran vai entrar aqui em Fevereiro. E atenção que eu queria que vocês entendessem isto. Vocês são pessoas que são muito movimentadas, muito energéticas, levam tudo na frente, fazem sempre, têm muita energia. E quando o Urano esteve aqui a passar, ele esteve a ajudar-vos a vocês fazerem mais, a movimentarem-se mais, porque o Urano tem a ver com a libertação, tem a ver com a capacidade de fazer e de oportunidades para a vossa vida. Mas atenção, porque Kiran não é a mesma coisa. Kiran é um planeta muito mais restritivo. Ele dá responsabilidade, ele põe peso em cima, ele trava. E vocês já devem ter sentido alguma coisinha deste género, porque ele já a castilha vai dar o seu arzinho de graça desde Abril até Setembro do ano de 2018. Por isso, provavelmente vocês já devem ter sentido aqui algum género de travãozinho, mas a partir de Fevereiro de 2019, ele entra aqui definitivamente e entra junto com o planeta Marte, portanto, vai dar ainda mais ação, por isso convinha que vocês tivessem algum cuidado e saber canalizar esta vossa energia. Porque se vocês têm potencial para fazer, se desperdiçarem esse potencial a fazer muita coisa, vocês ficam sobrecarregados, ficam cansados e não conseguem fazer tanto. Agora, se vocês utilizarem a palavrinha mágica que se chama Delegar, ok? E pôr os outros também a trabalhar, com certeza vocês vão conseguir fazer mais. Vocês só precisam de uma coisa muito importante, que é paciência, ok? É uma coisa que vos falta às vezes. Se vocês tiverem mais paciência, vocês vão conseguir Delegar mais, vão conseguir pôr os outros a fazer mais, canalizam a vossa energia para algo que seja realmente importante e conseguem obter mais resultados, mais iniciativas, mais apresentação nas vossas vidas e com certeza será mais positivo a passagem deste Kiran por aqui. E atenção, porque ele ainda vai gastar até 2026, portanto, vocês ainda vão ter que sentir aqui este travão durante algum tempo para saberem como utilizar melhor esta vossa energia, ok? Outra área também que vai ser bastante movimentada no próximo ano é a área das emoções, uma vez que nós vamos ter aqui os eclipses a acontecer em janeiro e em julho. E eu lembro-vos que tudo que mexe com as nossas emoções está aqui contido nesta área, então estamos a falar da nossa família, estamos a falar da nossa casa, estamos a falar da nossa pátria, portanto, tudo aqui pode estar a ser movimentado agora durante este próximo ano por causa destes eclipses. E o que principalmente estes eclipses vos vão querer dizer é que vocês têm que estar mais a cuidar de vocês do que a cuidar dos outros, ok? Lembrem-se que vocês são sensíveis em relação às vossas pessoas ou às pessoas que estão próximas de vocês e que vos causam emoções, muitas vezes disponíveis, muitas vezes a fazer tudo por eles e nem sempre eles estão disponíveis para vocês quando vocês precisam. Por isso, era mesmo muito importante vocês estarem mais conscientes de vocês próprios, mais a cuidarem de vocês, mais autoritários em relação a eles também, a dizer não, não faço, não, não vou, não posso agora e a criar uma certa autoridade para que eles não abusem e para que vocês possam também estar mais equilibrados em termos emocionais. Senão estão sempre aqui com o cacaucello, para cima e para baixo, à mercê das emoções que os outros vos causam e isto não vos favorece nada, principalmente na vossa carreira. Porque, se de um lado nós temos nós dentro de casa, com os nossos queridos, do outro lado nós temos nós fora de casa, ou seja, o que nós queremos para o nosso lado profissional, dos objetivos perante a sociedade. E se de um lado vocês são muito simpáticos, muito queridos, muito amáveis, muito docinhos, muito disponíveis, do outro lado vocês são muito mais exigentes, responsáveis e às vezes até inflexíveis, ok? Por isso, quando vocês se sentirem mais fortes nas vossas emoções, não se deixarem afetar tanto pelas pessoas tão próximas de vocês ou pelas situações que possam realmente mexer com as vossas emoções, com certeza vocês vão estar mais seguros para não precisarem de ser tão autoritados, nem tão firmes, nem tão rígidos e muito mais flexíveis em relação a atingir os vossos objetivos na vida, ok? Eu quero vos lembrar que estes eclipses que vão acontecer aqui na área emocional são extensíveis também à área profissional, à área da carreira, objetivos profissionais, porque eles vão acontecer também nas mesmas datas, janeiro e julho, e ainda vão acrescentar em dezembro de 2019, junto com a entrada do planeta Júpiter, que vai se juntar a dois planetas que já lá estavam, um que é Plutão desde 2008 e o outro que é Saturno desde dezembro de 2017. Por isso, esta festa toda de eclipses e planetas e tudo, vai estar a calhar nesta área emocional, profissional, e a pedir-vos exatamente para vocês porem as rédeas no emocional e para depois conseguirem ser mais flexíveis no profissional, ok? Não se esqueçam disto, porque é mesmo muito importante. Outra questão que também vai estar a ser movimentada para vocês é a área dos valores, valores materiais, e por isso, a partir de Março, o planeta Urano vai estar aqui e vai entrar aqui com a ajuda do planeta Marte, que tem a ver com a ação e movimento, e pedir-vos para vocês se mexerem mais, ok? Porque vocês são pessoas muito ativas, muito movimentadas, mas muitas vezes no que toca aos valores, vocês acomodam-se ali a alguma situação que vos dá aquela segurança e depois não saem dali e não desenvolvem talentos e não conseguem mais nas vossas vidas, ok? Então, este Urano, que já esteve aqui a dar o seu arzinho de graça em 2018, desde Maio até Novembro, agora entra definitivamente em Março de 2019 e vai fazer das suas, vai-vos dar situações, às vezes até de dificuldades financeiras, para vocês perceberem que têm talento para mais, porque se vocês resolverem aquele problema, vocês abrem precedentes para poder utilizar mais os vossos talentos em outras questões futuras que não sejam propriamente problemas, mas que vos vão trazer mais benesse, mais valores à vossa vida, ok? Por isso, não se esqueçam desta questão, aproveitem bem este Urano, porque ele vai ser extremamente importante. Já agora, também no que toca à espiritualidade, lembro-vos que vocês são pessoas que têm um potencial muito grande em termos espirituais, eu não me canso de dizer isto nos meus vídeos, vocês são muito sensíveis, vocês conseguem sentir, quase que o Universo fala com vocês e se vocês não estiverem a prestar atenção ao que ele está a dizer, se vocês estiverem nas vossas fantasias, nos vossos sonhos e entupirem o canal de ligação com o Universo, vocês não vão estar a aproveitar, pelo contrário, vão estar mais a iludir-se e depois a desiludir-se, ok? Por isso, se façam lá uma limpeza mental em vocês, aprendam mais sobre espiritualidade, aprendam mais sobre as energias, as leis da vida e utilizem melhor essa situação, tendo os pés bem assentos na Terra, observando as coisas tal e qual como elas são. Até porque o Universo comunica com vocês através das situações que ele vos envia, os sinais que ele vos envia e se vocês estiverem atentos, vocês podem perceber e utilizar isso na vossa vida. Se não estiverem atentos e estiverem lá nos vossos sonhos e fantasias, com certeza que vocês vão deixar passar situações muito boas, muito importantes, ajudas divinas e isso só vos vai prejudicar, ok? Por isso, se estiverem atentos, aproveitem este Neptuno, que já está lá a passar desde 2011 e ainda vai estar até 2026, porque ele dá-vos mais intuição ainda e pede-vos mais para vocês terem os pés assentos na Terra, caso contrário, lá vêm as desilusões, ok? Especial cuidado para o mês de Março, em que Mercúrio vai estar retrógrado nesta área, por isso vocês dão uma forma geral, vocês podem ter alguma dificuldade em comunicar com o mundo, com os outros e é uma excelente altura para vocês reverem, ok? Reverem as pessoas com quem estão a comunicar, reverem as situações em que vocês estão a comunicar, os assuntos que vocês estão a comunicar, tudo para que possam alterar o necessário para que depois, mais para a frente, quando o Mercúrio deixar de estar retrógrado, vocês já estarem a comunicar melhor, a entenderem-se melhor, mais que os pés assentos na Terra e mais a conseguirem aproveitar as ajudas do Universo, ok? Em relação a relacionamentos, não há nenhum planeta específico a passar lá, mas aquele que eu vos falei inicialmente, que vai estar na vossa constelação, à distância vai afetar também os relacionamentos. Se não reparem, como vocês são muito energéticos, muito louvados, muito cheios de energia, no que toca aos relacionamentos, vocês vão ser exatamente o contrário, um amor, uns docinhos, dão tudo pelo outro, fazem tudo pelo outro, são sempre muito disponíveis e depois, obviamente, que não obtêm o resultado que querem em termos de relacionamento. Por isso, aqui a questão da independência é extremamente importante. Mas, se vocês estiverem a aproveitar o Kiran na vossa constelação e estiverem mais a canalizar a energia para coisas que sejam realmente produtivas, e estiverem a trazer algum género de paciência e calma para a vossa vida, vocês já não precisam do relacionamento para vos trazer essa paciência e calma, ok? Vocês já estão bem com vocês e já conseguem criar um maior entendimento com o outro, ok? Por isso, não se esqueçam desta situação e aproveitem bem todas estas passagens dos planetas para poderem evoluir bastante na vossa vida. Espero, então, que tenham gostado. Foi esta a minha verificação em relação a este Top 12 List dos signos mais difíceis para o ano de 2019.